Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vem desafinar Lá-lá-lá Lá-lá-lá Uma bosta Seja bem-vindos a mais um Caleb A gente tem a companhia hoje do nosso mascote Harry Potter Harry Potter, né? Harry Potter E ele vira um vô Calvão de cria Harry Potter 30+, ó Como pode, né? A imagem, olha só o cabelo, a diferença é que faz Parece um senhor e agora um jovem, ó Uma criança Muito louco, né? Hablou, hein? Hablou. Falei mesmo. Bom, hoje, como vocês viram o título, a gente vai provar os chocolates do Harry Potter da Cacau Show. Sim. A nossa grande produção, Paulinha, foi lá e comprou tudo que tinha na loja disponível. Vamos começar com esse primeiro aqui, ó. Vamos, tira essa cola aí. Galera, primeiro esse aqui, ó, que são bolinhas do Harry Potter. Ah, tá, cada uma tem um sabor linda. Olha, mostra pra galera ali na câmera, olha, galera. Olha. Cada uma tem um sabor diferente, é como se fosse feijões mágicos. Exato, então temos aqui o de pirulito ácido, diabinhos apimentados, delicias gasosas, bolo de aniversário, sorvete de limão, bolo de caldeirão, frutas malucas. Delicias gasosas. Você representa uma boa parte dos brasileiros na hora de ler. A dicção merda, né? É, que gostoso, ó. Aqui são os chocolates e por dentro a gente vê. Sim, e é bom que você não vai saber, tá ligado? É, porque não tem cor definida. Hum, gostei, hein? Vamos. Vou pegar um preto. Blim, blim. Laranja. Quer ver? Bolo de caldeirão. Nossa, esse aqui eu não reconheci. Qual era a cor, você não olhou? Esse pode ser frutas malucas ou delícias gasosas. Tem que olhar a cor, amor. Ah, não vi. Vamos ver. De novo, laranja? Peguei o mesmo. Então, ó, come vocês. Bolo de caldeirão. Também. Não, você pegou aqui, bolo de aniversário. Não, amor, bolo de caldeirão, ó. Ah, não, branco, ó. Ah, bolo de aniversário de novo. Bolo? Vamos ver outro. Meu, azul. Delícias gasosas. Achei qualquer coisa. Hum. Delícia gasosa tem gosto de blueberry. Mas, cara, é gostosinho, mano. É gostosinho. É muito diferente. É tipo balinha com chocolate, galera. É, parece ser balinha de jujuba. Ó, galera. Hum, rosa é bom. É do tamanho de uns M&M's grandões, tá ligado? E, tipo, é um chocolate com uma... Como se fosse uma jujubinha, né, dentro. É, eu peguei o diabinho dos apimentados. Tem gosto de canela. Gosto de canela. Nossa, que gostoso. Já descobriu o sabor, né? Vou pegar outro. Não, achei bem gostoso isso aqui, cara. Ah, eu comeria agora assistindo uma série. Nossa, agora eu peguei alguma coisa. É, o quê? Acho que foi o gasoso. É azul? Não lembro, não vi. Vou ver. Não, tem várias aqui. Essa é a diversão. Você vai e se diverte, né? Você vai e se surpreende, né? Calma a boca. Olha, desculpa, chocolate branco. Você não tem minha aprovação. Chocolate branco é muito ruim. Gostei demais. Muito gostoso. Muito divertido. Simples, mas gostoso. Sem zoeira. Tem todas as casas aqui. Eu acho que os sabores representam as casas, né? Sim. E ó, os chocolates da Cacau Show, o chocolate mesmo, são gostosos. Então, mano... Não tem... Assim, ó, a balinha de chocolate é a melhor que tem. É essa aqui. Pelo menos não vem com gosto de, né? Cera de ouvidos, essa seranqueira. É. Não gosto dessas balinhas assim. Ninguém ia querer comprar pra ficar passando raiva, passar mal. Sim. Então, aprovado, galera. Esse aqui vale a pena. Pra dar pra criança, eu acho legal. Pra você manter a sua criança entretida, pra ela ficar lá a boca. Exatamente, ó. Tem, sei lá, umas 40. Dá pra ficar, mano, sei lá, sem zoeira. Uma hora e vinte. É, tá bom. Tentando descobrir os sabores. Dá pra sua criança, ela vai tentar descobrir os sabores. Vai ficar a pai dela querer interagir com você e ficar... Ó, beco. Por que você for pai? Capaz da minha criança ter que interagir comigo. Como eu não sou pai, eu posso falar essas coisas, entendeu? Você que é pai aí, mãe, não pode falar. Quando você for pai, você vai estar assim com seu bebezinho. Aham, eu vou estar deitado. Igual a Pitu, né? Sim. O nenê dormindo em cima, né? Igual a Pitu. Só que eu não vou poder fazer igual a Pitu, que você tira o bebê e coloca no chão. A Pitu, quando você cansa, você vai tirar. Será que a gente vai ter... Filho, vai estar acostumado tanto com gato, mó, que às vezes a gente vai tirar o gato, a gente empurra ele da mesa, assim, ó. Empurra, porque ele vai indo e desce, né? A gente vai fazer isso com a criança, tá ligado? Claro que não. Tá no colo, a gente só... É impossível. Quando nasce uma criança, nasce um pai e o instinto paterno nasce junto. Caraca. Você vai cuidar como se fosse um açúcar. Um bibelou, né? Um bib... Gente, esse aqui eu achei legal. Parece que é um ovinho que tem uma surpresa dentro. E a surpresa pode vir um desses bichinhos aqui. Ah, nos bichinhos, no caso, os personagens, né? Os personagens, ó. Isso aqui é um ovinho. E aqui, ó, é o chapéuzinho do Harry Potter. Sim, muito legal. Doido pra tirar da minha mão, mas sou eu que vou abrir. Não, mas deixa eu mostrar um negócio aqui. Ó, pra... Pra ficar mais fácil aqui, ó, pra galera ver, ó. Quem pode vir, galera, ó. Tá vendo? Tá. Quem pode vir. Quem você quer que venha? Ah... Eu quero que venha a coruja. É? Eu quero que venha a Hermione. Tá, vamos agora postar? O quê? Vamos postar 10 reais. Ah, eu vou postar algo mais legal. Vamos postar... Uma tarefa de casa. Ai... Se você perder, você lava a louça por um dia. E se eu perder, eu limparei a dos gatos. Tá bom. Trato feito. Então só se vier Hermione ou coruja. Tá bom. Coruja ou Hermione. Coruja ou Hermione. Ai... Eu tô com medo. Eu tô com medo. Por isso que a aposta dá certo, né, mano? É, ó. E se eu não vier nenhum dos dois, aí anula. Aí acabou, né? Tá. Que legal, é tipo um guineirovo, cara. Sim. Eu tô com medo de abrir. Ó, a gente vai abrir, mas não vamos ver. A gente vai olhar pra trás e o público vai me ver. Tá, mas o público pra ver tem que estar aqui. Vai. Vai, dois, três e... Vamos olhar? Vai. Não dá pra saber o que é. É mistério até o fim, galera. Ai, me ajuda. Não! Me ferrei, amigos. Qual a chance? Galera, olha só. Eu não acredito que eu vou lavar a louça. Sério, eu odeio lavar a nossa louça, velho. Eu tinha um de oito, né? Um de oito opções, né? Acertei, linda. Eu acho que o que mais vai vir é coruja, porque é mais fácil de fazer no molde. Ah, vai. Galera, ó, é uma coruja legal. Tá cansado? É uma coruja bem legalzinha, mano. Não, sério, que cagada. Mas é fofa, ai. Sim. Ô, dá pra colecionar muito legal, né, cara? Vamos comprar um de cada? Vamos, mas aí a chance não é vinho de cada. Eu sei. Ó, ela vai ficar aqui na minha mão. Vou usar no meu. Vai, gasta. Legal, legal. Bom, agora vamos provar o chocolate. É como se fosse um ovo de Páscoa, né? Pra lembrar Páscoa. Sim, cheiro muito bom. É, chocolate cacau show, cara. Esse tá hidrogenado, hein? Ó. Hum, só mesmo. Gosto de frango de panela. É, uma coisa velha. Ficou velho lá no molde. Que isso? Hum. Valeu ou não? Valeu ou não? Muito hidrogenado esse. Hum, hum. Caramba, nem parece cacau show. Ah, que merda, mano. É muito ruim. Parece que pegaram o chocolate cacau show perfeito e misturaram com água, sabe? Com gordura. Diluíro com alguma coisa. Nossa, ficou horrível. Nossa, quase não senti chocolate aqui, cara. Só gordura. Ô, sacanagem. Se fosse chocolate mesmo, padrãozão. Será que é pra criança, muito criança, os caras água o bagulho? Não, não sei. Ah, com certeza deve ter alguma coisa assim, ó. Pô, mas um chocolate pequenininho assim, não faz sentido eles fazerem essa cagada. Poxa, decepcionou o chocolate, hein, galera. Não, só veio pra me lascar mesmo, pra eu lavar a louça hoje. Se ferrou, hein? Sério, não gostei dessa. Ô, galera, eu quero fazer uma propaganda aqui do nosso canal de vlog. Vamos fazer? Faz, faz, faz. A gente tem um canal de vlog chamado Gabob. Vou deixar aí na descrição pra vocês que a gente posta vlogs, né? É assim que você vende seu peixe? É. Lá a gente posta tudo sem filtro, nossas DRs, pra quem gosta de ver vida real, gente. Vai lá no Gabob. Sim, galera, a gente começa um vlog gravando e não para até terminar. Então a gravação ao vivo, que ficar, ficou, entendeu? A gente não edita. É, verdade. Então quem gosta da gente aí, vai lá no canal Gabob, né? Inclusive, saiu um último vídeo, se eu não me engano, foi a gente fazendo ovo. Sai fora. Não, mas eu fazia... Pior propaganda, né? Não, fazendo uma receita de ovo pra gente que come ovo todo dia, Sim, eu enjoei de ovo e a Gabrielinha decidiu fazer uma receita, né? E gostou? Sim. Vamos lá assistir, gente, tá muito legal. Sim. Agora vamos... Vamos pro próximo. Opa! Opa! Temos aqui um kitzão, hein, Bob? Esse é interessante, hein, galera? Esse vem presentinho, hein? É 100 anos. Ah, tá. 100 anos de Warner Bros. Eu acho que é uma... Warner Bros. Inclusive, galera, na Cacau Show tinha o do Senhor dos Anéis também. Vamos comprar? Ah, é igual. Ó, vou abrir aqui, galera, que veio tudo bagunçado. Eu vou arrumar só pra gente ver como que é. Quanto o Bob arruma os chocolates? Ó, já arrumei. Vem assim os chocolatinhos, né, galera? Ó, bonitinhos. São recheados. E veio um presente, cara. É um caderninho. É um moleskine, né? Moleskine. Escrito aqui, ó. You are a wizard, Harry. Caramba. Você é um bruxo, Harry. Ai, gente, sério, que nostalgia. Nossa, mano. Nossa, como era bom. Que vontade de assistir Harry Potter, hein, velho? Vontade de apagar a memória, assistir tudo de novo. Nossa, se desse... Ó, essa é uma tecnologia que eu iria... Eu iria me... Mandar. Mandar ver. Apagar a memória pra reassistir coisas? Tipo assim, ó, galera. Você pode apagar a memória aqui na clínica e tal. O que você apagaria? Eu apagaria Breaking Bad. Tá ligado? Clínica. Na clínica. Beleza. Você apagaria Breaking Bad. Breaking Bad, Harry Potter. Interestelar. Interestelar. Mano, daria pra você assistir Breaking Bad. Terminou. Vai na clínica, apaga a memória de novo, assiste de novo. Cara, ia ser genial isso. Mas, ó, algumas pessoas vão falar. Pra que apagar a memória se você pode simplesmente... Assistir de novo. Mas você não vai ter as mesmas sensações, tá ligado? Só que aí eu não vou defender muito isso. Por quê? Porque você vai estar em outra fase da sua vida, com outras coisas que você está vivendo, e você vai se identificar com coisas diferentes toda vez que você assiste, e você vai reparar coisas que você não tinha visto antes. Então só pode ficar melhor. Verdade. Porque a sensação de eu ter assistido Harry Potter pela primeira vez quando eu era criança lá é uma única mesmo. É verdade. Eu acabei de ter uma ideia de quadro aqui pra gente fazer. A gente não fica jogando de Black Story, ou você prefere isso ou aquilo. A gente vai jogar isso ou aquilo com o público, e a gente vai ficar, tipo, defendendo por que a gente prefere cada coisa. Tá. Vamos? Vamos. Vocês topam, gente. Sabe aquela brincadeira? Ah, você prefere perder um pé ou, sei lá, nunca mais poder abraçar seu gato. Essas coisas. Aí a gente tem que escolher e justificar a nossa resposta, e vocês aí nos comentários também vão falar. Não é legal? Dá pra gente fazer. Ó, fica pro próximo vídeo. Ó, mas deixa eu falar um negócio. Esse negócio de perder memória não seria muito legal, né? Porque você vai lá na clínica, aí ele apaga a sua memória. Sim. Você vira uma ameba, né? Não, aí ele ia apagar só do filme. Então, mas é muito difícil, né? Não, mas a gente tá... Imagina, você apaga a memória e você... Ué, onde é que eu tô? Você não sabe nem falar. É, você não vai... É que vai começar a babar e, tipo, mano... Você não vai saber falar, não vai saber andar. Não vai saber... Muito louco, né? A sua memória, ela conduz tudo do seu corpo, da sua vida, né, cara? Você aprende a andar, então você tem na memória... Ah, como que é pra andar? É claro que isso fica natural com o tempo, que é um movimento natural que a gente faz, mas você vai ter que reaprender. Pensar que o que construiu a gente são nossas memórias, tipo, a minha personalidade, tudo que eu vivi é construído. A história em si, a evolução do mundo, foi feita por memória, entendeu? Memória e registro, né? Por isso que falam que Alzheimer é a doença mais triste que tem, né? Você perde quem você é, né? Beleza, né? Acheou o clima. Well, the world won't do. Nesse grande Moleskine. E aí, gente, ó, ele tem umas páginas aqui... Tá vendo? Esse amarelado. Muito legal, vai ficar pra você... ... fazer suas anotações, né? Tantas coisas pra escrever, viu? Nossa. Isso aqui é um livro aberto pra mim. Vai ser o meu diário. Não pode ler, não pode ler. Ó, vieram nove dragios, né? Dragios. Dragios, né? Dragos. A gente nem viu o sabor, vamos descobrir agora. Parece algo meio... Tem cara de brownie, né? É. Nossa, meio amargo, hein? É brownie, eu acho. Bombom de chocolate ao leite com sabor brownie cookie. Nossa, é... É a textura. Cara, eu gostei muito disso aqui. É bom o brownie. Nunca comi algo assim, cara. Deixa eu mostrar pra galera. Olha dentro, galera. Não chora. Tipo assim, uma sensação muito boa. Ao mesmo tempo que é arenoso do brownie, do pó de cacau, ele é crocante, tá ligado? E macio. Eu vou dar um gostinho aqui pra galera. Delícia. E a gente vai fazer um isso ou aquilo aqui nesse primeiro vídeo. Nossa senhora. Pra que esperar o próximo? Se a gente já pode dar o gostinho agora. Gente, vamos engajar, comentem. Vocês vão ter que escolher aí no único comentário. Qual dos dois vocês preferem e por quê? Vamos ver aqui. Ó, é um aplicativo, tá? Você prefere ser um bilionário por um dia e comprar o que quiser. Ou ser presidente por um dia e ser capaz de alterar as leis que deseja alterar. Eu ia ser presidente. Eu também. O que você alteraria? Ah, muitas leis aí. Muitas leis. Tipo, fala uma, fala uma. Se eu pudesse, eu tenho um poder. O presidente não tem poder de alterar a lei, né? Não, mas aqui nesse mundo dá. Nesse mundo aí? Não, eu alteraria todas as leis. Educação. Educação. Saúde. O que mais? Fala uma... Lei de trabalho. Aí, se eu falar aqui, galera, tocar o hino. Não, lei de trabalho. O hino, não o hino do Brasil. Você viu que tá em pauta agora? Esse negócio de jornada seis por um, que é uma jornada muito... Que sobrecarrega muito as pessoas e que as pessoas... Meu, para pra pensar. A gente passa. A gente não, né? Hoje não mais. Porque eu não trabalho carteira assinada. Mas seis dias trabalhando, um dia de folga. E nesse um dia, o que você vai fazer? Você tem tanta coisa pra fazer que você não consegue se divertir. Tipo, você trabalha pra quê, velho? Sim, eu reduziria a carga horária. Também. Semanal. Das pessoas. Da galera. Aumentaria o salário mínimo. É. Porque, mano, olha o tanto de imposto que a gente paga. É verdade. Mas com certeza, ser presidente mudava várias leis. Inclusive, tirar a taxa da XIN. Aquelas... Ai, ai, ó. Desse aqui, 65% das pessoas preferiam ser um bilionário. É, ser um inútil. E gastar dinheiro consigo mesmo. E 35%, um presidente. Mais uma, mais uma palhinha. Ah, vai cagar, mano. O que é isso? Você prefere comer uma aranha ou comer macacos papão. O que é isso? Vamos pesquisar aqui. Macaco papão? É bicho papão, não? É um macaco. É um macaco, é. Eu prefiro comer uma aranha. Também. É menor, né? Não, eu ia sofrer muito, tá ligado? Bom, macaco, o que você ia fazer? Você ia fazer que nem um boi. Você ia comer a sua carne. A aranha? Hum, você ia ver ela ali, ó. Personificada. Eu ia fazer igual um camarão. Aranificada. Camarãozinho. Eu acho que eu comeria mais uma aranha também. Mas tem que ser a tarântula. Ah, eu não quero nem falar mais sobre isso. O que vocês preferiam? Comer um macaco, mano? É, galera, respondam aí essa questão. Eu não sou capaz de opinar. Queremos saber de vocês. Gente, a gente se vê no próximo vídeo. Que, acabou? Acabou, era só isso. Só três produtos de Harry Potter. Caramba. É all the world, all you. Aí, galera. Cumprir no aposta, pelo menos é de palavra, hein? Uh-huh. Obrigada a lavar essa porcaria de louça. Como tá se sentindo aí? Não tô gostando porque eu ainda vou ter que nem parei dos gatos também. Sim, mas aproveita, amor. Tem pouca louça aí, viu? É, eu sei. Que poderia tá bem pior. Eu sei. É que a louça aqui é a tarefa do Bob, viu, gente? É. O bom é que ele colocou uma buchinha nova, ó. Sim, é da Daz essa. Aí dá vontade de lavar. É.